Enfrentar os desafios relacionados ao tráfego de pessoas e veículos em uma cidade não é uma tarefa fácil. O consórcio Pedras Verdes vem implementando a tecnologia de cercamento digital, uma plataforma integrada de monitoramento que otimiza a fiscalização de questões ambientais, de trânsito e segurança pública. O primeiro mês de implantação já foi atingido a média de um veículo recuperado por dia. Investir nesta tecnologia de cercamento digital traz desenvolvimento e inteligência para a gestão de tráfego, além de mais segurança para a população. Serão mais de 65 municípios cobertos, com aproximadamente 300 pontos de captura e mais de 1.100 câmeras instaladas. Consórcio Pedras Verdes e Cercamento Digital, permitindo uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente.